Quando não pode vir pra laçar, vem pra olhar, pelo menos, né? É a paixão pelo cavalo e pelo laço. Seja da arquibancada ou da pista, a verdade é que ninguém quer ficar de fora. Hoje estamos no maior crioulaço da história do cavalo crioulo. Na final nacional participam apenas cavalos da raça crioula, mais de 400 duplas. Pra seguir no páreo é preciso laçar o boi pelas aspas. Nessas horas, a sintonia entre cavalo e cavaleiro faz toda a diferença. É um cavalo que me acompanha já há 15 anos pelos rodeios do Brasil. Libertador da Luz tem 25 anos. Se fosse um homem, estaria com mais de 100. Mas por incrível que pareça, ele esbanja saúde e está em plena forma. Eu acredito que seja o cavalo mais longevo da raça crioula neste momento que está participando de provas. Meio dia a gente vai chegando aqui no acampamento porque lá na pista o laço não para. Mas aqui a gente encontra laçador que deixa a armada de lado pra assumir o churrasco, é isso mesmo. Fazer um almoço e um churrasco pro pessoal, né? O segredo é preparar uma carne boa, um bom tempero e capricho, né? Essa turma veio de Camacuã. Com apenas 11 meses, Rodrigo é o caçula. Já foi criado nesse meio, né? E a ideia é tentar trazer ele pros meus caminhos que eu me criei, né? Há 15 anos, Zeus é o mascote do acampamento e vai com o pessoal pra todo lado. Quando não tem rodeio, tem treino, sempre tem alguma coisa no meio pra fazer. A gente vem pra cá pra curtir o momento em família e curtir o esporte que a gente tanto ama. O laço é o esporte que mais cresce na raça crioula. Ao longo do ciclo, foram 27 provas a mais do que no ano passado. Pra buscar aproximar esse público, a associação criou a categoria sócio-usuário. Não é nem preciso ter cavalo pra se associar. Nesse ano, os sócios pagavam 50% do valor da inscrição. Então isso também fez com que gerasse o maior número de inscritos, em relação ao ciclo passado. Quase que já tira todo o valor da sua unidade numa prova só. Temos desconto na loja do cavalo crioulo. Temos aí acesso a toda essa infraestrutura maravilhosa. Tem uma entrada exclusiva. E a gente pede mais uma vez que venha fazer parte junto com a gente dessa associação maravilhosa, dessa paixão que a gente tem pelo cavalo crioulo. O Antônio Porreia, treinador de rédeas, inclusive dois dias atrás, venceu a segunda etapa do campeonato gaúcho. E agora aqui tá fardado, piochado, participando do laço. Como eu falo, o laço pra mim é um esporte, é um hobby. Sou apaixonado por laço e rédeas é a minha profissão. E cavalo é a nossa paixão. E aí ontem, lidando com mais de 12 alunos, correria danada e olhando no relógio. Será que dá tempo? Será que não dá tempo? Será que dá tempo? Será que não dá tempo? Deu tudo certo. E hoje Antônio está aqui, laçando do lado do irmão. Meu sonho era estar numa final dentisteio. E graças a Deus consegui realizar meu sonho, estar laçando junto com o Antônio. Isso sempre dá um gosto especial pra gente quando tu consegue conviver, trabalhar e ainda curtir o esporte, o teu hobby junto com a tua família. É maravilhoso. Na final nacional, são 13 categorias. O laço criador é uma das mais competitivas. Este ano, o terceiro lugar fica com Maurício Ribeiro, montando Maria Bonita da República Crioula. Na reta final, é difícil saber quem vai ganhar. Vinícius Porto com boneco da Maria Castelhana. Ele merece, tá laçando muito. O Guto Vieira, campeão do ano passado, que monta joia rara da estância do Caveirá. É uma armada atrás da outra, várias voltas até sair o campeão. Com 13 anos, então, o Vinícius Porto corre pela primeira vez a final nacional e leva esse título pra casa. Uma emoção muito grande, Vinícius. Um orgulho muito grande, um cara fenomenal e eu agradeço muito pelo prêmio que ele me deu. Depois de muito laçar, Guto reconhece o merecimento do jovem e abre mão do título. É um prazer ir laçar com o guri. Eu também já fui guri e várias vezes aconteceu isso comigo. Então, eu me sinto emocionado e também me sinto campeão. E agradeço. Uma atitude muito bonita e que também enobrece, não só os criolossos, mas que enobrece o criador da graça crioula. Aplausos